I pick all my skirts to be a little too sexy, just like all my thoughts, they always get a bit naughty, with my mouth, with my girls, I always play a bit, a bitchy Como diz o Whindersson Nunes, e aí galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Desse jeito, viu? Vamos lá galera, nós estamos aqui, está eu, eu, eu... O nome não é lagu, me esqueci quem eu era Eu aqui, Lama Laguna e Darkness Nós vamos aqui apresentar a atualização que, que saiu, que atualiza, do King Rise Então vamos lá essa galera, eu vou falando algumas coisas aqui, se eu me esquecer o Darkness está aqui pra isso Eu não, eu não estou com um patch note aqui galera, mas eu vou falar o que eu vi de diferença, entendeu? E após isso o Darkness vai falar o que, que provavelmente ele já está com o patch note aberto aí Eu estou Tá mesmo? Eu estou Então Então vamos nessa galera, é... Primeiramente nós vamos começar com a... com o portal O que que rolou no portal galera? Não, 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 a gente não vai começar com o portal porque eu não quero, por quê? Porque eu não quero Nós vamos começar pelo quê? Pelo o que mais importante? As skins Então vamos aqui, no traje saiu um belo pacote de skin chamado Frozen Fantasy Fantasy, ó, ó E aqui é o que? São skins de gelo, velho Ó, ó, Let it go Tem aqui do Baldwin Essa aqui É da Da Lohane Que acho que é a melhorzinha que ela tem As roupas dela não é da hora Tem Da Rodina Marrom, né, marrom Tem da Levice A Levice é a 3 estrelas Ou seja, pequenininho Temos da Selene Não gostei Temos do Lackrack Tá uma porra Que diabo é isso Temos do Klaus E ficou, ficou, ficou E temos o melhor de 10 por último É da Visca É da Visca ficou... Não, não, não Gente Que é isso aqui Ficou uma merda Mas é da Visca Mas é da Visca Então é isso galera Essas aqui são as skins Elas não tem efeito de ataque Nem de comportamento Nem seja lá de algo que for Não tem Mas como a Superstar Tá ligado? Mas é uma... São skins novas E se você quer comprar agora Tem desconto Fica 2100 No cartão Então galera Essa foi a primeira mudança que teve A segunda mudança galera É o que? Tem alguma coisa a relatar sobre as skins? Dá aqui São vocês da Visca Então Então prosseguindo A segunda coisa é sobre o Hot Time galera O Hot Time Ele deixou de ser aquele... Não vou falar o horário Porque dependendo de onde você mora O horário é diferente Mas ele deixou de ser um... Um horário fixo Tá ligado? Tipo tinha um de manhã Um de tarde na verdade E outro de noite Que acho que era 3 horas e... 11 horas da noite E 11 horas No nosso horário E... E ele deixou de ser isso O que é ele agora? Um lixo saiu do negócio E lascou da... Não Apareceu uma mensagem aqui Eu quero saber que... Depois eu vou olhar que foi o lixo Que saiu do Discord E lascou meu vídeo Então continuando É... A gente entra aqui em missão galera A primeira vez que eu vi isso Eu saí catando tudo Então eu nem sabia o que era Mas... Agora é sério E eu tô aqui Pra mostrar isso Nessa missão do evento Vai ter dois negócios Um scroll de experiência Dobro E outro de... De gold Tá ligado? Você vai ganhar dois desses Que é como se fosse pra suprir O... O de manhã e o de noite Então você pega uma vez aqui Que vai dar... Acho que é uma hora Ou é meia hora Sei lá Uma hora Uma hora né? E... Ele vai te dar isso Só que quando você pegar Não pega... Não sai clicando Tá ligado? Por quê? Porque eles são dois Quando tu pega um de XP Vai aparecer outro Então você pode pegar duas vezes Esse negócio por dia Eu já peguei uma vez E ainda tem esses aqui E... Depois que você ativar isso Tipo... Você escolhe o horário Vê aí qual é que tá na tua agenda Que... Dá uma disponibilidade Pra você fazer as paradas todas Tá ligado? Ativa e faz O segundo detalhe O portal mudou Galera O portal Ele... Ele agora só aparece os pontos Principais do... No mapa Tá ligado? Que é o deserto A... Costa da Orrovina Planície de Galoá E... Torre de Desafio Eles tiraram aquele monte de bagaço Que tem aqui Eles foram pra onde? Eles foram pra cá Aqui embaixo aqui Temos três ícones O da direita Ele tem a última localização O que é a última localização? Tá meio óbvio Mas eu vou explicar Que eu sei que tem muita gente burra no mundo É... A última localização Você tava no canto Você tava no... No A Aí você foi pro B Se você clicar nessa última localização Você vai voltar pro A Entendeu? É desse jeito Iiii E no do meio, galera Não, não vou falar do meio Vou falar do... Da esquerda Da esquerda É a conquista Conquista é o quê? Conquista é as conquertes que tem no mapa Agora você consegue ver Aqui tem a espadinha Aí as entradas Tá ligado? Então... Aquele que já tinha costume De ficar clicando Aí ia clicando Às vezes passava até batido Um Porque não sabia que já tinha feito não Aqui já aparece certinho 5 de 5 0 de 5 Se tá 0 de 5 Que já fez tudo Tá ligado? E tu vai clicando aqui E já vai dando O mover pra lá Tá ligado? Aí ele já te manda Aí depois tu volta aqui E faz de novo E... A masmorra superior, galera Ele... Aconteceu uma coisa muito da hora É o quê? Você ganha bastante drop Por quê? É... A chave Antes era 5 chaves Pra masmorra Tá ligado? Independente do mapa Que você fizesse Agora são 5 chaves Pra todo... Pra cada masmorra Masmorra individualmente Ou seja A do gelo tem 5 A do deserto tem 5 E o resto tem 5 Algum depoimento sobre isso, Darkness? Não Perfeito E... Também temos o quê? Na questão Vamos entrar aqui na masmorra Que eu já mostro aqui dentro mesmo Uma coisa que saiu do nosso mapa, galera Do jogo, na verdade Foi... Aquele scrollzinho Isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês O loot booster Opa, meu Deus Cliquei e foi na loja Aqui O loot booster Que é o reforço de saque O que esse item fazia? Tá meio óbvio Tá até escrito na tela aqui Que eu tô na tela Tá escrito Mas vai que tem alguém Que não sabe ler também Então eu vou explicar Esse item você usa Durante uma hora Você tem um... Tudo que você dropa Vem dobrado Claro Porque existem exceções Como a estacada Como as torres das provações Aí... A primeira recompensa Da torre do desafio Tá ligado? É o lixo Algum lixo entrou de novo Pra atrapalhar meu vídeo Mas tudo bem Vamos continuar Esse item aqui sumiu O mesmo que tinha saído Esse lixo aqui Opa Esse item aqui sumiu Mas por que tu tem laguna? Por que? Se ele não existe mais Por que tu ainda tem dois? É simples galera Eu sou foda Não Não é É... Esse item tá aqui Porque quem tinha Eles não vão tirar Do lote do cara Tá ligado? Então fica lá Até o cara usar Entendeu? É igual esse frasquinho aqui ó Que eles também tiraram Que tu precisa gastar 80 mil de vigor Pra encher ele E agora Tipo Eles não tiraram do meu inventário Então continua aqui Eu tenho três dele ainda Aí só que eles não vêm mais Eles só vêm desses aqui De agora Que aí tu tem que Precisa só de 8 mil E... Galera E o que acontece? Ah eles tiraram o double loot E agora? E agora galera Funciona o seguinte Se você entra aqui Na hora que você vai buscar Já tá na seleção Dos personagens aqui Vai ter um negocinho Aqui embaixo Aqui ó Adquirir saque Então Isso aqui é o double loot Só que a questão é o seguinte É que ele vai consumir 20 de rubi Por entrada Tá ligado? Agora Fica a questão Você já usou isso aqui Darkling? Já, já usei Agora fica a questão Que eu não sei Sobre isso É... Se você entra e perde Você perde o... Não, não Então ele continua lá Ele continua lá Entendi Então é isso galera Você vai clicar aqui Se você vai entrar 5 vezes É 5 vezes 20 Que dá 100 Então É... Você vai entrando E vai derrubando De acordo Tá ligado? Vai entrando Vai 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 entrando E isso funciona Pra uma galera de coisa Só que Tem a sessão Como já disse antes E ele... E ele status Se você tiver o pergaminho Do multi-pust ainda Isso Se você ainda tiver Guardado Que coisa Que quem não tem Não tem mais Isso que me falaram Me falaram Que nunca mais vai ter Eu não vou falar nomes aqui Que é falta de ética Tá ligado? Foi o Benny E... Ele falou que não ia ter Se aparecer posteriormente Em algum evento É culpa dessa pessoa Que é o nome do Benny É... Eu vou deixar o link Da Steam dele Do Facebook Vamos lá Eu vou falar com ele Então... É... E em relação a isso aqui galera Em relação sobre o Double Loot Tem alguma coisa a relatar? Darkness Deixa eu ver aqui Que mais galera Que saiu Vamos olhar Só uma coisa Sobre o Hot Time As recompensas Que você recebe No mesmo horário Que era antigamente Que é o mesmo horário Que agora As 3 horas E as 11 horas Qual recompensa? Lembra que você Quando você começava O Hot Time Você ganhava uma recompensa? Ah sim, sei Isso aí continua No mesmo horário Ah, então é isso aí galera Se a gente entra aqui no evento Galera É, o evento é uma merda É o dobro de entrada Na... Na... No tesouro real Na estacada E 50% de desconto Na sala de purificação Tá ligado? Isso E tem o dobro De taxa de amizade Na pousada do herói Também Não, não tem mais Não tem mais? Ó, acho que diabo E eles não tiraram Esse negócio daqui? Não, tá até aqui Ah, é 15 e 21 Ó, você não sabe nem ler gente Aí é foda E a estacada começou dia 22 É, o dia 22 até o 28 De fevereiro E deixa eu ver aqui Que mais galera É, agora tem a... Tem a loja, né? Da MEI Que mostrou agora A loja da MEI Nem eu sabia O que é que mostrou lá? Deram um... Um revamp Como eles falam agora Aqui É assim A primeira coisa Pra você resetar a loja Agora ficou mais barato Mas era 50 mil Agora eu não lembro Quanto que tá Mas eu acho que deve ser bem mesmo Porque tá aqui no patch novo É, e aparentemente Colocaram itens novos lá Porque eu já consegui Comprar aqui É, o Grimório, tá ligado? É o Grimório misterioso Aquele de... Aquele cristalzinho vermelho Que eu sempre esqueço o nome Pra quem não sabe, galera O Grimório é o papiro É essa paradinha aqui, ó Que dá status pros teus itens Tá ligado? E... E tipo, ele não aparecia aqui Eu sei Eu posso dar certeza nisso Porque eu resetava muito isso aqui Pra comprar frasco E ele agora aparece, tá ligado? E tá aparecendo esse livrinho aqui também Que eu nunca vi na vida E vamos comprar aqui pra ver O que é isso? Falando em frasco Agora os frascos dobraram agora E dobrou o preço Se você comprava 30 frascos Acho que é um frascos 1.300.000 Agora são 60 frascos Por 2.600.000 Ah, entendi Os frascos dobraram agora Os frascos deluxe, né? De XP? É, o deluxe Todos os frascos Que sofreram essa mudança Todos? Todos os frascos E aquele livrinho, galera É... Que eu tava falando É o que vem nele É esses Grimóriosinho As bíbliazinhas Que tu melhora As habilidades É os... É os... Como é? Como é o nome do item lá? Da experiência no Dota E não lembro também É... É esse jeito aí, galera Não importa o nome Tomo do conhecimento Tomo do conhecimento É a bíblia Mas isso aí é em português Aquele é em inglês Mas tudo bem É... Então, galera É a mesma coisa Que tinha Só que a diferença É que agora eles fizeram Um ícone Próprio pro item Tá ligado? Uma bíbliazinha Ficou bonitinha Nem eu sabia o que era Então vamos ver Em relação ao reset Da loja da Mi, galera Antigamente era 50 por reset Independente de quantas vezes Você resetava Sempre ia ser 50 Vamos ver Agora, o primeiro reset Eu vou gastar 25 Ó, já veio o negocinho aqui Vou comprar esse papiro Veio uma runa anciã Caraca, véi Não, vou comprar 3 milhões Já tô ficando pobre 1 milhão esse pote aqui? Não, Deus me livre Não Continua 25 Vamos coisar de novo Mais... Mais um pote desse aqui Vamos ficar pobre, galera Já compramos 2 de 40 aqui Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos de novo 25 novamente Outra bíblia Mas não quero bíblia, não Vamos resetar novamente Então, galera Sempre vai ser 25 Não sai de 25 Teoricamente Diminui o valor Que você usa pra resetar Tá ligado? Porque eu já resetei 4 vezes E continuou no 25 Vamos resetar a quinta Que a quinta é decisiva É, isso mesmo Ó, veio até mais um aqui, ó Então Então, esse vídeo aqui já custou mais de 20 milhões de meu ouro Mas tudo bem É... Então dê like Então dê like É o mínimo O mínimo que vocês podem fazer E galera O que... Qual é o... O conselho que eu dou pra vocês Lixos Não sejam lixos Lixar lixo é feio Olha o VH Olha a situação do criança Mas continuando Não vamos falar nome aqui Que falar nome é falta de ética Mas... Vitorugo VH significa Vitorugo, né? Então, vamos falar aqui sobre uma coisinha Sobre essa paradinha do... Tipo... Isso aqui é básico De qualquer coisa que você vai fazer, tá ligado? Mas quem ainda não manja Isso aqui vai servir de grande ajuda É... O jogo O servidor do jogo Ele reseta No nosso horário Brasília É... Cri, cri Que hora essa porra reseta? 3 da manhã 3 da manhã Reseta 3 Claro que é 3 da manhã Galera Eu já sabia Só tô testando vocês aí Porque... Né? Pra vocês interagir com o vídeo Vocês acham que eu ia fazer o vídeo sem informação nenhuma? Hum! Então Vamos aqui É... O meu... O meu conselho é o quê? Se você ainda tiver Isso conta pra quem ainda tem o... O Double Loot Cadê meu Double Loot? Ah, tá aqui Se você ainda tem o Double Loot Você usa Ele tem uma duração de uma hora Você vai aqui, ó Use em uma hora Quando tiver umas... Umas 2 e meia, tá ligado? 2 e meia Você usa 2 e meia usou Faz essas paradas todinha aqui Vai ter que ser fácilmente rápido, tá ligado? Então você faz tudinho Resetou o jogo Você ainda tem mais meia hora E faz de novo, tá ligado? Você vai aproveitar 2 dias seguidos Com... Com um Double Loot só Claro Que você vai poder fazer só Poucas vezes Porque não vem mais Double Loot Mas é isso que eu dou o conselho Você farma 2 dias em 1, tá ligado? 4 dias na verdade Você farma 4 dias em 1 E... E você reseta Qual você acha que... Que dá um lucro maior Tá ligado? E tem uma paradinha Que vocês tem que prestar atenção também Que... Tem que ver Qual é que vai sair um ganho maior É... Ou é resetar A Masmorra em si Ó... A Dungeon, né? Resetar a Dungeon Ou... Pagar por chave Tá ligado? Por... Por... Por Double Loot Que teoricamente Vai dar na mesma Não, não vai dar na mesma Porque você reseta São 5 entradas Mas é isso, galera Hum... Viola... Viola... Eu... O que eu conhecia Sobre a atualização Foi só isso Dá que a gente tem alguma coisa aí Que... Tem mais uma coisa Que nós esquecemos na atualização Pode falar Aumentaram o tamanho Do inventário máximo Que é 400 Que é pra 800 agora Ah, o tamanho máximo É verdade Olha aqui, galera Eu não ia saber por quê Porque o meu inventário máximo É 280 E também existe um item Pra você comprar Pra você aumentar O seu inventário Vamos ver Vamos ver esse item É um ticket Você tem Consumível Está aqui a bolsinha Meu Deus do céu Então É... Pode ser expandido Até 800 É que não fala Nem quantos Quanto vai expandir, não 80 espaço Esse aqui aumenta 80 espaço E custa 28 reais, galera Esse outro aqui Aumenta 400 espaço Custa 140 reais É... Eu acho que Tem mais alguma coisa, Darkness? Não, só isso também Então é isso, galera Valeu por assistir Até o próximo vídeo Falou! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto